A partir do dia 10 de novembro, as populações de Vila Nova de Serveira e de Tominho vão poder escolher três propostas do primeiro Orçamento Participativo Transfronteiriço do Norte de Portugal-Galiza, nas áreas de Educação, Cultura e Ação Social. No âmbito da agenda estratégica, definimos três áreas diferentes, Educação, Cultura e Ação Social, onde reunimos com as entidades presentes no território em cada um dos municípios, envolvemos cerca de 40 entidades e dessas reuniões foram surgindo projetos transfronteiriços que agora são colocados à votação. O primeiro Orçamento Participativo Transfronteiriço do Norte de Portugal-Galiza resulta do trabalho desenvolvido pelas duas autarquias ao longo de 2016 através da formação de três grupos de trabalho, correspondentes às áreas de intervenção. Cada mesa propusam dois projetos. E agora os vecinhos e vecinhas de Tominho e Vila Nova têm que escolher desses dois projetos um. E vai-se fazer através das redes sociais, através da internet, se vai poder votar. E a partir daí, o que salga escolhido, será o que se execute. O Orçamento Participativo Transfronteiriço de Vila Nova de Serveira e Tominho é totalmente suportado pelas duas autarquias no valor de 20 mil euros.